Assaltos em propriedades rurais de Linhares continuam fazendo vítimas e deixando a população do interior preocupada com as frequentes ações de bandidos. Somente nos últimos quatro meses, quase dez roubos foram registrados pela polícia. Entre eles está o assalto da última quinta-feira. Cinco criminosos agiram em um sítio na localidade de São Sebastião de Terra Alta, região de São Rafael, onde um casal foi rendido e uma das vítimas chegou a ser agredida fisicamente pelos bandidos, que fugiram com 12 mil reais, além de joias e dois veículos. Já no domingo, dia 2, outro assalto chegou ao conhecimento da polícia. A fazenda Três Rios, localizada na estrada que dá acesso à povoação, foi alvo dos criminosos dessa vez. Na ocasião, os bandidos renderam uma dona de casa com uma faca e exigiram dinheiro e joias. Todos os casos estão sendo investigados pela equipe do Delegado de Crimes contra o Patrimônio, Thiago Cavalcante. Nós conseguimos efetuar duas operações que renderam na prisão de cinco pessoas. O que acontece é que eram duas quadrilhas, cada uma formada por cinco pessoas. Na primeira operação foram presas três pessoas, na segunda foram presas duas. Então tem cinco pessoas ainda que faziam aqueles mesmos roubos com aqueles moldes operantes que ainda estão soltos. Então há uma linha de investigação que aponta para que alguns elementos daquelas quadrilhas juntaram-se com novos parceiros talvez e estão efetuando novamente os roubos às zonas rurais de Linhares. Segundo o Delegado, ele está dando uma atenção maior à zona rural do município pelos constantes assaltos e que está empenhado para colocar o mais rápido possível os criminosos atrás das grades. Eu, particularmente, dou uma atenção especial para os roubos na zona rural de Linhares. São pessoas que estão em locais mais longe, que a princípio se sentem mais inseguras. Então nós damos mais atenção exatamente para garantir que essas pessoas tenham a mesma sensação de segurança e segurança que as pessoas aqui do centro, dos bairros mais próximos de Linhares. Mas, assim, a gente já está com... já fizemos algumas diligências, já estamos levantando algumas pessoas, alguns veículos utilizados e eu acho que dentro de alguns dias já temos alguma novidade para vocês, para trazer mais tranquilidade para a população, principalmente da parte da zona rural. Obrigado. Obrigado.